A professora Denise Lobato Gentil, do Instituto de Economia, foi uma das convidadas da Reitoria para um seminário sobre a reforma da Previdência no Auditório Quintão, do Centro de Ciências da Saúde. Após o evento, a docente falou à TV do Ferdi sobre as principais ameaças contidas na proposta do governo. O governo costuma alegar que, enquanto não fizer a reforma da Previdência, a economia não cresce. Mas isso realmente é um discurso falacioso. Por que a economia não cresce, se todas as variáveis estão indo bem, inclusive a variável fiscal? Não é porque não foi feita a reforma da Previdência, é porque o governo não faz, não tem a sua participação de ser o carro-chefe dessa economia. Reduziu sistematicamente os seus investimentos, agora estão nos patamares mínimos da história dessa variável. O governo reduziu o seu gasto com o consumo da máquina pública e a economia não tem nenhum estímulo hoje de geração de renda e de empregos, porque o mercado financeiro está muito acomodado nas suas rentabilidades e nas suas especulações. Então a economia vai continuar andando de lado, independentemente de reforma da Previdência ou não. Todas as regras vão ficar para as leis complementares, então isso significa uma insegurança jurídica muito grande para todos, para os servidores e para os trabalhadores do setor privado. O governo promete aumentar alíquotas de forma progressiva, a alíquota pode chegar até 22% e isso não está escrito na PEC, isso é uma proposta que pode ir para uma lei complementar e ser completamente modificada a qualquer momento. A idade mínima, por exemplo, ela é remetida a uma lei complementar, essa idade mínima ela é móvel, ela pode se alterar a qualquer momento. Hoje o governo está prometendo 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, mas essa idade pode subir com o tempo e pode ser aprovada numa lei complementar uma outra coisa. Então a situação de vulnerabilidade nesses direitos sociais é muito grande. Mesmo aqueles servidores que têm direitos adquiridos ou aqueles que estão em vias de se aposentar, os que já se aposentaram, precisam continuar lutando porque o fato de nós termos a remessa para a lei complementar das alíquotas e o fato delas também atingirem os inativos, os trabalhadores aposentados vão ser submetidos a alíquotas mais elevadas também, impõe o prosseguimento da luta até para os aposentados. O governo deseja fazer uma reforma implantando um regime de capitalização. Ora, se esse regime for implantado não vai haver economia nenhuma de recursos, ao contrário, vai haver um aprofundamento do déficit da Previdência. Os novos ingressantes no mercado de trabalho não vão mais contribuir para o regime antigo, eles vão contribuir para o regime novo e vão contribuir para contas individuais em que eles vão fazer poupanças que mais tarde serão a fonte de recursos para as suas aposentadorias. Mas há necessidade de continuar pagando as pessoas que já estão aposentadas hoje. O regime antigo vai perder essa receita que antes era feita pelos trabalhadores ativos. Então, a ideia que se tem é que vai haver um aumento do déficit do regime antigo e esse aumento de déficit é significativo no Chile. Quando a reforma foi feita, no ano de 1991, o déficit previdenciário no Chile de 3,5%. Subiu para 5,5% ao longo de 20 anos. Estima-se que o regime de capitalização tenha custado mais de 100% do PIB para o povo chileno. O governo não entregou esse cálculo para a sociedade brasileira. Ao contrário, ele entrega uma falácia dizendo que vai haver uma economia de R$ 1 trilhão, quando a perspectiva é de ampliação do déficit de hoje. Os servidores têm que se unir e combater essa reforma integralmente, porque não há nenhum artigo, nenhuma proposta do governo que seja vantajosa nem para os trabalhadores do setor privado, nem para os professores da universidade. dimensão tem estado cálculo. Obrigado.